O cálculo da dívida pública dos estados com a União foi assunto de um encontro hoje entre o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, e o ministro do STF, Edson Fachin. Buscando um alívio nas contas, Santa Catarina e Rio Grande do Sul conseguiram liminar na Justiça para não serem punidos ao fazer o pagamento da dívida que tem com a União, com base nos juros simples e não compostos como previsto em lei complementar. Nesta quarta-feira, o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, se reuniu com o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, para apresentar os argumentos do governo. E lembrou que já está no Congresso Nacional, projeto de lei que vai ajudar a reduzir o custo da dívida pública dos estados. É uma saída que é por adesão, seja voluntária, cabe a cada governador decidir se adere ou não. Aquilo promove um alongamento da dívida existente por 20 anos, porque na prática, imediatamente, já reduz o quanto o estado paga, ou seja, dá um alívio de caixa para os estados, principalmente os estados que têm mais dificuldade agora. E também há um outro auxílio de uma redução, mesmo após o alongamento, ainda uma redução adicional de 40% na prestação a ser paga nos próximos 24 meses, ainda dentro do mandato dos atuais governadores, para também promover um alívio de caixa. A divergência entre estados e União está na fórmula adotada para calcular o saldo devedor dos governos. Os estados defendem que a correção seja feita pela taxa selic acumulada, o que resultaria em juros simples. Já para o Ministério da Fazenda, deve ser usada a taxa selic capitalizada, ou seja, juros compostos. Segundo o ministro da Fazenda, a União pode perder 313 bilhões de reais, caso o STF mantenha o entendimento de correção por juros simples, quando julgar definitivamente o assunto. A pretensão desses estados de modificar a sistemática de capitalização ou de acumulação dos juros de compostos para simples, causa um rombo. Eu queria colocar que nesse momento que a economia brasileira passa, vários agentes, famílias, empresas, governos estão enfrentando dificuldades de caixa. Estão tendo uma receita menor do que se esperava. E com isso todo mundo tem que ajustar suas despesas. Está acontecendo com as famílias, está acontecendo com as empresas, está acontecendo com a União e também com os governadores. No caso dos governadores, a principal dívida que eles têm é com a União. E é por isso que nós oferecemos esse projeto de lei, que no caso de uma relação entre o governo estadual e o governo federal, qualquer renegociação tem que passar pelo Congresso Nacional. O ministro Edson Fachin, do STF, afirmou que o assunto pode ser julgado pelo Plenário do Supremo ainda este mês e que pretende intermediar o diálogo entre os estados e a União. Na próxima semana, por nossa sugestão, nós que já ouvimos os governadores e hoje ouvimos o ministro da Fazenda, vamos fazer aqui no Supremo Tribunal Federal, antes da prestação pelo Pleno, eu irei mediar uma reunião entre o senhor ministro da Fazenda e os governadores de estado, para que isso possa trazer elementos que sejam relevantes ao julgamento da matéria.